Ei, bicho fã Ei, bicho fã, bicho fã é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho fã, bicho fã é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Tuas mulheres é bom, patrocínio é muito mais Seja lona ou lorena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa, deixa qualquer homem louco Ei, bicho fã, bicho fã é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho fã, bicho fã é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer O homem tem que ser forte, valente e destemido Tem que enfrentar a morte, cara a cara se é preciso Se o negócio é com mulher, seja a hora que for Tem que tratá-la com jeito, com carinho e muito amor Ei, bicho fã, bicho fã é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho fã, bicho fã é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Puxa o fã e chora, bicho fã é mulher Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tô pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha ter o fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar Pode me humildar, pode me chamar De um trocinho e meia tigela Pode fazer tudo que eu não me salvo com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Foi empregada, foi de serviço essa, viu? Que prazer imenso, que honra Poder participar do projeto de vocês Dentro dos meus sonhos Dentro dos meus desejos de alcançar um sonho Esse tá aí, esse que me pegou de surpresa Porque eu nunca imaginei na minha vida Que fosse gravar uma música com vocês, viu? É um prazer imenso mesmo Do fundo do meu coração Prazer é todo nosso Tá doido de ter uma pessoa desse nosso DVD Um talento desse Obrigado mesmo, do coração Obrigado, galera de Goiânia! Obrigado!